Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês e estejam maravilhosamente bem. One Piece Live Action foi lançado, será que é bom? Trouxe esse vídeo aqui com minhas primeiras impressões. Não vou me adentrar muito em spoilers, respeitando você que talvez não tenha assistido. Eu vou dar um tempinho pra você assistir tudo. Semana que vem eu faço um vídeo completo. Final de semana vai ter uma live também com convidados pra gente debater um pouquinho mais sobre a história. Hoje eu queria analisar alguns outros pontos, como fidelidade da história. É uma série que tem a alma de One Piece, é uma coisa completamente vazia. Valeu o hype de quem estava esperando e quem julgou antes que seria ruim? Será que quebrou a cara ou estava certo? Eu vou trazer tudo isso, falar de interpretação, dos atores, da música, da história em si. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e já começo dizendo que atualmente temos dois fãs aqui pro live action de One Piece. Antes eu dizia que tínhamos dois também, aqueles que já julgavam e aqueles que estavam hypados. E claro, um terceiro, o cético, aquele que estava em cima do muro que era o meu caso. Mantive o meu hype bem ali normal porque eu já quebrei a cara outras vezes quando eu levo muito hype pra qualquer tipo de série. E minha experiência com live action, eu acredito que grande parte de vocês também, 99% foi de frustração ou de coisas que realmente não deram certo. Só que atualmente temos dois tipos de fãs. Aqueles que já acompanham One Piece de longa data, o anime, o mangá, seja um novato nesse mundo ou mesmo um cara que já está há mais de 25 anos. E temos pessoas que não tiveram qualquer contato. Como funciona isso para os dois fãs? Principalmente esses mais engajados na história. Funciona ou não? Vamos embarcar nisso a partir de agora. Antes, aproveita pra votar no Mangão, no Prêmio Best, pra gente conseguir ir pra final. Dia 6 ou 9 agora sai a prévia. Se eu conseguir sair da repescagem, final direto. Vota aí, não leva dois segundinhos. Recado dado. Agora vamos falar tudo sobre One Piece live action. Vamos começar com a história. A história se manteve fiel? Tem a alma de One Piece aqui inserida? Ou eles mudaram muitas coisas ao ponto de descaracterizar personagens ou tramas muito importantes e marcantes para esses fãs de longa data? O que eu posso dizer é que sim e não. Não é o anime e o mangá, galera. Isso não vai ser encontrado ali. Mas as tramas importantes, os personagens, esse contato inicial que fez você se apaixonar por One Piece, eles mantiveram isso. Eu elogiei bastante a direção com alguns pontos que eu vi no trailer. E agora assistindo toda a série, eu acho que eles foram muito coesos nas escolhas que eles fizeram. Por quê? O mundo de One Piece, ele é caricato. Ele tem essa tosquice, ele tem essas cores vibrantes. Trazer isso pro mundo real é difícil. E eles conseguiram manter a história bem coesa com esses pontos muito relevantes. Você vai ter o Shanks perdendo o braço, a passagem do chapéu. Você vai ter Luffy deixando seu chapéu com a Nami. O Zoro fazendo sua promessa após a derrota do Mihawk. Os pontos principais estão ali. E o que eu posso adiantar pra você. Sim, tem a alma de One Piece aqui. Eles conseguiram, por incrível que pareça. Meu ceticismo pendia a mais pra não vai dar certo. Agora assistindo tudo, eu acho que sim, eles fizeram um ótimo trabalho em manter a história de One Piece. Eles criaram uma nova história, um novo mundo. Não é o mangá, não é o anime. Mas eles conseguiram manter toda a essência de One Piece pra essa adaptação. Quanto à fidelidade, esses oito episódios abordam principalmente até o final de Arlong Park. Houve mudanças bruscas no enredo em si? Houveram sim. Aqui entramos no sim e no não, tá bom? Teve personagens que não faziam parte inicialmente dessa saga de Romans Down, do East Blue. E que eles foram já inserindo. O que eu acho muito bom. Porque já tem uma dica pra uma segunda temporada, que eu acho que vai estar confirmadíssima, dado toda a relevância que a Netflix deu pra essa série. Eu nunca vi nada ser divulgado tão fortemente como foi a série de One Piece. Nem mesmo Stranger Things, a quarta temporada que bombou, chegou perto. E eles fizeram uma divulgação muito monstra. Eu duvido que vão cancelar. E já tem uns trechos dentro da história que não existiam, que acabam dando dicas que sim. Ao mesmo ponto que a fidelidade é quebrada dentro da série, eles acertam em uma coisa que o anime erra. Sim, meus amigos. Eles conseguiram fazer uma coisa que o anime não consegue replicar. Eles deixaram dinâmico. Eles conseguiram, em um episódio, amarrar várias histórias e tirar o que não importava. Sem você perder todo o cerne do que estava acontecendo. Eu acho isso um feito notório. Convenhamos que o começo de One Piece, no anime principalmente, ele é arrastado. Ele é uma série antiga. É uma série que basicamente pega muito ali do Goku pequenininho na série de Dragon Ball. Aquela série sem pretensão. Então ela é uma série que ela começa devagar pela animação. Quantos amigos ou quantas vezes você indicou pra alguém e falou Assiste até o episódio dos antes e depois fica bom. É isso que assusta as pessoas. Porque o começo, ele é lento, independente de ter cenas marcantes ou não. Aqui eles acertaram em cheio de pegar os pontos principais, conectar a história, entrelaçar histórias de personagens com seus flashbacks e histórias e tornar tudo muito dinâmico. Ponto positivo, total, em relação à história. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês entenderem aqui. E como funcionou até como uma espécie de retcon pra quem acompanha o mangá e o anime. E eu achei isso muito legal. Um exemplo bem simples. Quando começa a série, o Luffy abre o baúzinho, ele pega a Gongo Gongo Mi e ele come. Perfeito? Legal isso, né? Só que fomos saber depois de mil capítulos que essa fruta foi roubada de um navio da Marinha. Na série eles já colocam aquela caixinha com o símbolo do governo mundial, da Marinha. Então tem essa espécie de retcon já deixando essa dica pra você. Uma outra questão que sempre surge em qualquer debate de fã de longa data de One Piece. Por que o Mihawk tava atrás do Don Quirgue? O que ele tava fazendo ali no East Blue? Não é verdade? Eles explicaram isso da melhor forma possível. Obviamente mudando a trama da história. Ficou perfeito. Ficou muito bom de por que o Mihawk vai para o Baratier. Conseguiram explicar isso de uma forma muito legal. Os diretores, os produtores, os atores, os roteiristas foram muito fiéis em manter diversos pontos, diversas sacadas. Quem é fã de longa data na hora vai falar Caramba, olha eles colocaram isso aqui e vai acabar elogiando. Então ficou muito legal a partir desse ponto as mudanças que eles fizeram. Mantendo a fidelidade, deixando o dinâmico, unindo várias pontas que seriam soltas. E só foram conectadas muito à frente na história. Atores. Galera, a tripulação tá perfeita. Desde o começo ali eu já vi que eles tinham essa energia muito boa, muito positiva pra funcionar como uma tripulação. E eu garanto pra você, o episódio 1 vai te pegar de jeito. Yaki Godoy é o Luffy em pessoa. O garoto personificou toda a energia do Luffy. Não é aquele Luffy do mangá, do anime. Mas ele conseguiu fazer você olhar pra ele e falar Caramba, esse moleque parece mesmo um Luffy. Então ele tá de parabéns na sua interpretação aqui. Ele realmente vestiu a alma de liberdade que o Luffy exala. Os outros atores também estão muito bons. Emily Rudd como o Nami. O Jacob Gibson como o Usopp. O Tass Skyler como o Sanji. E Makenyu como o Zoro. Esses dois últimos eu deixo também um elogio. Porque foram pra mim os melhores no quesito de interpretação. E principalmente na questão de lutas. Que eu já vou entrar um pouquinho mais na frente. Mas o Makenyu e o Tass Skyler. Nossa, rolou uma química muito boa entre os dois atores. E eles também estão fazendo esse papel de uma forma muito interessante. O Makenyu, ele já é conhecido como o rei dos live actions. Ele é filho de uma lenda. Um ator muito famoso chamado Sonishiba. Já tem uma bagagem, todo esse peso. Ele esteve em Samurai X. Ele esteve em Cavaleiro do Zodíaco. E pro Zoro. Não requer muito essa parte interpretativa. Caras e bocas. O Zoro é um cara de poucas faces, não é verdade? Então o Makenyu, ele conseguiu pegar muito bem esse espírito do Zoro. E conseguiu passar emoções, como no flashback da Kuna. Funcionou muito legal. O Tass Skyler, ele é um cara muito charmoso por si só. E funcionou muito bem como o Sanji. Sim, tem o Sanji dando em cima da mulherada. E ficou muito legal. Eu gostei bastante disso. A Emily Rudd teve uma mudança na questão da Nami. Muito interessante. Lembra que eu falei pra vocês que eles modificam as coisas. E vão entrelaçando os personagens? Desde o comecinho já funcionou muito bem pra essa personagem. E o nosso Soap dispensa apresentações. É um contador de história nato. E você vai se divertir sem dúvidas. Fora da tripulação, pra mim os destaques ficaram com o Jeff Warp. Que é o Bug, o Vicent Regan, que é o Garp. E também o Mihawk que tá simplesmente insano. É um dos personagens mais legais aqui do live action. Funciona muito bem. E ele tem toda essa presença do Mihawk aparecendo. O Shanks, eu gostei. Também tem aquele jeitão meio festeiro, meio beberrão. Mas sem dúvidas, Bug é o brilho fora da tripulação. E o que é interessante? Lembra que eu falei que teve umas mudanças no roteiro? O Bug é um personagem recorrente do começo ao fim da temporada. Sim, o Bug não é só derrotado lá na sua vida e some. Não, ele continua, ele vai aparecendo. Ele tem uma conexão com outros vilões. Então, nesses pontos, eles acertaram e manteram o Bug funcional. Porque, se você for ver, são poucos personagens que eles tinham pra trabalhar. Eles não expandiram muito a história para a ilha em si. Então, geralmente, eram em locais fechados dentro de uma casa, dentro de uma mansão, dentro do navio. Em pequenos pontos. E pra isso funcionar, eles tinham que ter personagens recorrentes acontecendo. Tiraram o foco da ilha, colocava esses personagens que acabaram voltando. Vincent Regan como Garp é fenomenal. Eu já gostava desse ator, é um ator de longa data. Sequestro no Espaço é um filme que eu nunca esqueço, que é com o Guy Pearce. E ele participa desse filme, fica a minha recomendação. É um filmão, onde ele mostra mais o seu talento. E como o Garp funcionou muito bem aqui. Músicas, eu dou nota 10 logo de cara. Eles fizeram reinterpretações de músicas famosas. Tem Mix No Sake, tem We Are. Mas também trouxeram músicas e composições novas que eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, mas será que essa música é do anime mesmo? Porque casou tão bem aqui. Então nota 10 acertaram em cheio aqui nas escolhas. Efeitos especiais, como é que ficou? Ficou ruim? Ficou tosco? Como é que ficou essa parte aí? Bom, há alguns momentos não tem jeito. Você vai ver realmente que é um bonecão aparecendo. Que tem um CGI com uma qualidade um pouquinho mais baixa. Isso já havia cantado nos outros vídeos. Principalmente com o Rei do Mar quando aparece. Grande parte do investimento foi para fazer aquele Rei do Mar parecer o mais real possível. Ficou muito legal. Mas em trechos de menor escala, onde você tem somente uma passagem de cena. Você pode acabar reconhecendo algumas partes feias em relação aos efeitos especiais. De modo geral, eu daria assim para essa parte, tanto dos efeitos, para manter a coisa mais crível e real. Eu daria uma nota 7,5. Então está bem legal. Não é nada que vai te atrapalhar, que vai impedir você de acompanhar a história. Mas tem pontos que se você for mais atento e se liga a isso, vai acabar percebendo. Agora a parte, todo mundo quer saber como estão as lutas. Estão saindo lasers dos olhos, das orelhas desses personagens. Tem nível Yonkou aqui. As lutas estão muito legais, muito bem coreografadas. Mais uma vez destaque para Zoro, Makinu e o Sanji com o Tyler. Cara, ficou muito legal as lutas deles. E vocês vão notar que a maioria dos combates vão ser preenchidos por esses dois personagens lutando. Combate corpo a corpo. Por quê? Para tirar um pouquinho do efeito especial. O Luffy participa de diversas lutas, tá bom? Ele usa os seus poderes, geralmente para finalizar os seus inimigos. Mas uma crítica que eu deixo aqui é que as lutas do Luffy em si são muito curtas. Eu entendo a escolha. É para ser crível. É para ser real. Não tem como ser uma luta de Dragon Ball que dura 85 episódios. Muito menos The One Piece. Mas a luta do Luffy é bem curta. Eu acho que foi uma escolha da direção realmente para não adentrar muito nos poderes do Luffy. Tirando isso, todo mundo participa. O Sop tá legal. Até a Nami já tá em combate. Então a conexão, as coreografias tá muito bom. Eu gostei bastante. E pontos negativos, Evandro. O que você coloca de pontos negativos? Olha só. Muitas cenas noturnas. E as cenas noturnas são feitas para mascarar, sem dúvida nenhuma, efeitos especiais. É uma série sobre o sol. Para quem está mais à frente na série, já sabe disso. É uma série sobre um romance para o amanhecer. Mas tem muitas cenas noturnas. Bastante. Mais do que eu vi na própria série de anime e do mangá. Isso acabou me chamando um pouquinho a atenção. E eu gostaria que tivesse mais cenas relevantes. Sei lá, ao amanhecer o sol surgindo. Então acontece bastante de você ter muita cena noturna e muita luta noturna. Tudo para mascarar um pouquinho isso. Uma escolha sábia da direção? Sim. Mas um fã mais atento vai acabar notando isso daí também. O que eu acho que vale uma crítica muito pertinente é o formato de lançamento da Netflix. Não dá para lançar essas séries assim tudo de uma vez. Tem que colocar um episódio por semana. Mantenha um hype por pelo menos dois meses. Porque senão daqui duas semanas, três semanas, um mês, todo mundo já esqueceu o live action. Então eu gostaria que eles mudassem esse formato para semanal e não lançar um monte de episódios de uma vez. Agora um ponto que eu não gostei e foi o que mais me incomodou dentro da série foi a descaracterização de um personagem. Todos os outros estão muito legais. Mas um personagem em si que tiveram que colocar na história para amarrar todo esse zigue-zague acabaram descaracterizando e é o meu personagem favorito. Eu estou falando dele, Monkey D. Garp. Sim, o Garp, ele talvez seja o personagem mais irreconhecível aqui no live action. Tá bom? Não quero entrar muito em spoilers. Mas o Garp, ele não parece aquele cara que está sempre comendo biscoito e dando risada de tudo. Como eles tiveram que colocar o Garp desde o começo, eles colocaram o Garp fazendo um papel de stalker para o Luffy. Um papel que beira um sociopata mesmo. Ele está perseguindo o Luffy durante todas essas ilhas. Um vice-almirante perseguindo um pirata novato. Tudo bem que é o seu neto, né? Mas beleza. Eu não gostei muito dessa descaracterização que fizeram no Garp. Me incomodou um pouquinho porque o Garp não é assim desse jeito, tá bom? Tem um momento ali que você fala, beleza, aqui está o Garp, né? Comendo bastante, tem as cenas parecidas com o Luffy, tem o encontro dos dois acontecendo. Mas poderiam ter colocado outro marinheiro para fazer esse papel. Smoker. Que é um ótimo exemplo que vai estar certamente na segunda temporada em Arabás. Então poderiam ter colocado o Smoker logo de cara fazendo essa perseguição ao Luffy ao invés de descaracterizar o Garp. Teve uma espécie de redençãozinha ali no final com o Luffy, com ele se encontrando. Mas fica aqui o meu ponto negativo em relação a esse personagem. Um outro ponto que pode desagradar a alguns é quanto a caracterização dos personagens. Eu falo realmente de transformar esses atores nos personagens reais. Você vai ver uma peruquinha perdida aqui e ali. Os homens peixes, alguns são estranhos. O Shio, coitado, parece que fez a harmonização facial e deu errado. Então tem uns personagens ali que não tem como, galera. Mas eu sei que tem que ficar dessa forma para manter um pouco da essência caricata de One Piece. Então funciona para o live action, funciona. Mas querendo ou não, ainda tem esse impacto. Fala, pô, isso aqui na vida real é estranho. Inclusive, Zoro segurando a espada. Temo que acreditar nisso. Mas de modo geral, ficou muito bom a caracterização dos personagens em si. Todas as suas transformações, as suas roupas. Eu gostei bastante do Bogard, que ficou parecidíssimo. Inclusive, fala bastante. Isso aí você vai gostar. O Mihawk conversa bastante. O Bogard também participa bastante. O Kobe, chato como sempre. Então também está igualzinho. E para fechar, emoção, cenas emotivas. Como eu disse, é muito difícil você não associar, não fazer comparações com o anime e o mangá. Se você já leu. E eu vou ser sincero para vocês. As cenas emotivas. Shanks perdendo braço. Passagem do chapéu. Nami segurando o chapéu do Luffy. Zoro gritando que não vai perder nunca mais. Sanji com o Zef. Eu não consegui sentir a mesma emoção replicada que o anime e o mangá me passaram. Eu me emocionei muito mais lembrando dessas cenas no anime e no mangá. Então voltando a história, a nostalgia. Não consegui captar muito. Eu acho que a cena teve transição muito rápida e não teve tanto impacto emotivo assim. Provavelmente você vai se emocionar. Mas muito por conta da sua memória afetiva com essas cenas. Meu episódio favorito daqui? Baratie. De longe, o melhor episódio da série. Ah, inclusive a história dessas emotivas do Sanji e do Zef. Na minha opinião, foi a melhor de todas. Lembra que eu falei dos dois tipos de fãs? Os novos e os velhos? Vai agradar os dois. Eu acho que se você é um fã de longa data, você vai curtir. Não desrespeita nada do que você já viu. Acrescenta e amarra coisas novas. Reinterpreta diversos pontos da história. Mas a alma de One Piece está ali. Agora, eu acho que a cerejinha do bolo são para os novos fãs. Nós temos aqui um resumão de luxo. Se pudermos chamar assim, né? Novos fãs que não tem contato com um de One Piece vão gostar bastante. Tem aventura, tem personagens cativantes, tem emoção. Tem muita coisa acontecendo nessa série que pode fazer um novo fã surgir, migrar para o anime e para o mangá. Então, no geral, ficou muito interessante esse ponto. Ainda mais com acessibilidade através da dublagem. Que dispensa apresentações porque é basicamente a mesma trupe que participou do anime. Com o Glauco Marks, mais uma vez, na direção de dublagem. E o Glauco faz um trabalho excelente. Não porque ele é um excelente dublador, um ótimo diretor. É porque ele é fã de One Piece. E ele coloca toda a sua dedicação e alma. Então, ficou muito legal o trabalho feito aqui na dublagem para trazer novos fãs para o nosso mundo. E é isso, meus amigos. Esse é o Live Action Minhas Primeiras Impressões. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, deixe seu comentário. O que você achou? Era o que você estava esperando? Levantou o seu hype? Não curtiu? Não tem problema. Comenta aqui. Quero saber o que você pensa. Sábado temos uma live reunindo todo um pessoal. Vou trazer o Luffy, o Vini Dublador para a gente comentar um pouco mais e adentrar na história. E semana que vem eu faço um vídeo mais detalhado. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.